Boa noite, e aí pessoal? Bem-vindos a mais uma live resumo do Barba ao som de Get Lucky. Vou fazer uma playlistzinha aqui, pés descalços, que vocês vêm pirar. Depois vou compartilhar o linkzinho aqui do Spotify. Então, galera, chegando aí, vamos falar aqui sobre um dos livros que foram... Eu acho que foi o livro mais importante, talvez, aí na minha virada, no meu processo de libertação. Ele se chama Sincronicidade, já vou botar aqui para a galera que estiver chegando. Então, galera, para quem estiver chegando por aí, hoje eu vou fazer um resumão sobre esse livro que se chama Sincronicidade. É um livro que foi muito importante na minha jornada de libertação, saindo da CLT, na época que eu estava lá na L'Oreal. E para buscar uma jornada de mais autoconhecimento, de propósito, clareza. Então, foi um livraço que me ajudou muito. E eu quero trazer aqui para vocês os principais insights desse livro. Que é um livro muito profundo, que traz dois grandes tópicos, assim, importantíssimos para a vida. E esse livro, para quem está vendo aí esses resumos do Barba, que eu venho fazendo aí alguns domingos e tal, o objetivo é trazer vários aprendizados para que você possa levar para a realidade, que possa levar para a sua execução. Eu tenho, há um tempo já, escolhido reler alguns livros importantes na minha vida, porque assim eu consigo digerir ainda melhor esses conceitos. E eu estava lendo muita coisa, mas de uma pegada muito superficial. Acabava que eu li o livro e não lembrava direito dos principais conceitos. Então, eu estou lendo com mais calma agora, estou digerindo, estou realmente analisando cada elemento e trazendo aqui para vocês, que é mais uma forma de eu dominar esses conhecimentos e também trazer aqui uma oportunidade de vocês terem uma leitura mais sintética, né? Entenderem as grandes mensagens desses livros e, a partir daí, vocês levarem para a vida de vocês ou resolverem ler o livro e conseguirem aprofundar ainda mais. Beleza? Então, vamos lá. Eu sempre começo um livro pensando qual é a minha intenção por detrás desse livro. O que eu quero aprender, o que eu quero dominar, o que eu quero conquistar. Então, a intenção com esse livro, que eu já tinha lido há uns 5 anos atrás, foi realmente entender quais foram os principais conceitos que marcaram a minha vida naquela época, porque eu lembro que foi o primeiro livro que eu li no meu processo de libertação e não lembrava muito bem por que ele tinha sido tão impactante, assim. E na época que uma coach, eu estava num treinamento de liderança e foi essa pergunta que foi o meu gatilho, assim, para me reinventar. Ela me perguntou qual era o meu propósito de vida. Eu não fazia ideia do que responder, não fazia ideia do que era propósito de vida. Eu estava completamente cego e adormecido para esse profundo conceito. E aí ela me sugeriu ler esse livro. E foi esse primeiro livro aí, Sincronicidade, do Joseph Jaworski, que conta a história dele de despertar, uma história de construção de um projeto de uma vida com muito mais propósito e de todas as sincronicidades que aconteceram ao longo do caminho dele. Então, foi um livro que me ajudou muito na minha jornada de autoconhecimento e o que eu quis aprender novamente, lendo ele, aqui tem umas anotações, então eu vou olhar para cá toda hora porque assim fica mais fácil de trazer para vocês aqui, foi entender o que me marcou e influenciou em termos de descoberta de propósito e esse maior entendimento sobre sincronicidade. Para quem não conhece, são essas coincidências significativas que ficam pipocando e aparecendo na nossa vida o tempo todo. Então, vamos lá. Resumindo aqui, sobre o que é o livro? É a história da busca de uma vida e carreira com mais propósito de um reconhecido advogado, que é o Joseph, que acaba, a partir dessa busca, vivendo experiências significativas e se deixa levar pelas sincronicidades que vão aparecendo para redesenhar a sua realidade. E é um livro que também fala muito de liderança, mas é um estilo de liderança que hoje é conhecido como liderança servidora. É uma liderança que não se apresenta como no estilo comando e controle, mas muito mais no estilo de servir a sua equipe, servir ao mundo. E o objetivo central do livro, segundo o autor, ele descreve aqui, é propor uma alternativa. E se os indivíduos e as organizações operarem a partir de uma orientação generativa, que é um termo que eu vou explicar depois, que ele usa, com base na possibilidade em oposição à resignação. Ele acredita que assim poderíamos criar um futuro no qual viveremos em vez de simplesmente reagir quando chegarmos lá. Então, ele propõe vários caminhos diferentes. Algumas perguntas interessantes que eu me fiz logo no início é como criar um contexto para você enxergar de forma ainda mais profunda essas sincronicidades que estão pipocando aí ao seu redor o tempo todo. E o livro é dividido em quatro grandes partes. Cinco, na verdade. Ele usa muito a estrutura da jornada do herói. Para quem não conhece, inclusive é o livro que eu estou lendo agora do Joseph Campbell, um clássico sobre storytelling. Se você analisa todos os grandes filmes da Disney, as grandes histórias de Senhor dos Anéis, Star Wars, todas elas têm uma estrutura muito forte da jornada do herói. E o Herói de Mil Faces, esse livro do Joseph Campbell, é a base disso tudo, onde ele estuda a mitologia, os mitos e a repetição de algumas etapas específicas dessa jornada de herói que tem três grandes etapas. O despertar, o chamado, depois a iniciação, o caminho com as provas, batalhas e vitórias e derrotas e depois o retorno. Então, o livro é estruturado mais ou menos nessa pegada. Ele falando, a primeira parte é da preparação da jornada dele. Depois, ele atravessando o limiar. Depois, a jornada do herói propriamente dita. Quarta parte, a dádiva. E depois, ele termina com a jornada contínua. Tá bom? Então, eu vou trazendo aqui as partes que mais me marcaram, que eu acredito que são as partes mais interessantes para que vocês absorvam aí belas sabedorias, porque o cara é pica. O cara foi muito bom. E ainda na capa, só na capa, na introdução, você já pega um monte de coisa legal, tá? Deixa eu trazer aqui. Descobrir que as pessoas não têm medo de morrer. Elas têm medo de nunca terem vivido. De nunca terem considerado a fundo qual o propósito maior de suas vidas e de nunca terem dado um passo em direção àquele propósito no sentido de fazer alguma diferença nesse mundo. Então, isso é um conceito muito poderoso, né? Na verdade, ele diz que as pessoas não têm medo de viver, de morrer, mas têm medo de nunca ter vivido. E isso nos faz refletir, né? Se a gente está tocando a nossa vida de forma que a gente sente que está vivendo, né? Que está acrescentando dias à nossa vida. Se a gente está acrescentando vida aos nossos dias ou dias à nossa vida, né? Então, isso me fez pensar e achei fenomenal. E ele diz, né? Que a única maneira de se experimentar uma vida desprovida de sentido é trabalhar incansavelmente para se convencer que ela não tem significado. Então, toda vida tem sentido. Você já nasce com sentido, mas as pessoas acabam trabalhando tão fortemente para tirar o significado da vida, entrando em rotinas e pilotos automáticos, que isso acaba nos afastando da nossa base, né? Daquilo que a gente já nasceu, que é uma vida com sentido. Ele traz uma... que eu não sabia, mas a origem da palavra, ele... de diálogo, quer dizer fluxo de significado. Então, em vários momentos ao longo do livro, ele traz diálogos significativos onde essa fluidez de conceitos e trocas acabam o ajudando a atingir níveis de consciência muito maior. Então, depois tem uma conversa com um grande físico, o David de Bon, que ele traz muito. Ele escreveu um livro até falando sobre esse diálogo. E uma vez que você consegue promover diálogos significativos, isso é uma das melhores ferramentas para o seu próprio crescimento. E ele também fala, quando estamos num estado de comprometimento e entrega, começamos a experimentar as sincronicidades. Ela é uma consequência. Não podemos controlá-las, apenas observá-las. Então, isso é interessante, porque às vezes a gente fica querendo controlar muitas coisas na vida, principalmente essas coincidências significativas. E, na verdade, basta você ficar aberto, num estado mais de fluxo, e observando, porque elas estão acontecendo o tempo todo. Só que quando você não observa, quando você está num estado muito denso do piloto automático, das coisas acontecendo de forma sem fluidez, você não tem a capacidade para observar isso tudo. Então, você precisa ficar mais atento, que elas estão acontecendo o tempo todo ao seu redor. E aí, começa, preparando-se para a jornada. Então, aqui ele conta a história dele, era advogado de sucesso, que seguiu os passos do pai, até chegar a uma crise pessoal, e a sua mulher abandoná-lo, não amava. Mas ele, então, deu um pé na bunda. E aí, a vida dele se tornou completamente vazia. Ele pulava de atividade para outra, sem parar o momento sequer para refletir, e considerava o rumo que a vida dele estava tomando era completamente sem significado. Ele achava que vivia uma vida incrível, mas, na verdade, não sabia nada da vida. A vida dele parecia mais uma Disneylândia, sem autenticidade, limitada, extremamente previsível e desprovida de qualquer significado. Então, eu achei interessante essa analogia que ele fez com a Disneylândia. Então, ele chegou nesse momento de crise, ele esperou a bomba estourar, então a mulher deixou ele. Ele teve uma crise muito forte pessoal em relação ao trabalho. Daí, ele resolveu tirar uns dias de férias e saiu pela Europa. Então, ele levou diversos livros, e foi acompanhado de leituras profundas, diálogos internos. Ele percebeu que a grande parte das pessoas da geração dele, que haviam atingido considerável sucesso, se sentia da mesma forma que ele. Tinha quase todos os bens materiais que desejavam, mas não estavam vivendo de verdade. Não eram verdadeiramente livres. Queriam se desprender e fazer a diferença, queriam contribuir, mas estavam imobilizadas pelo medo e pela necessidade de ter mais e mais coisas. Era o desejo de ter em vez de ser. Então, é muito foda essa diferenciação do ter para o ser. Porque muitas das nossas decisões na vida e da forma como a gente vai construindo, a nossa forma de agir, é valorizando o ter. Então, até o nosso ser, a nossa identidade, passa a ficar muito dependente do que a gente tem. Então, se eu tenho uma casa, se eu tenho um título, se eu tenho um cartão de visita, se eu tenho o carro do ano, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu acabo sendo bem-sucedido. Mas isso é uma lógica muito aprisionante. E ele fala que todos os amigos dele, e aí eu consigo conectar com a estatística do Instituto Gallup, que fala que nove em cada dez pessoas estão infelizes no trabalho, então praticamente todo mundo se encontrava na mesma situação que ele. E aí ele traz duas noções de liberdade que eu achei muito legais. Que tem a estar livre de... A Tati ligou. Fala para a Tati não me ligar aí, não, amor, por favor. Estar livre de... Ou seja, liberdade de se desvencilhar da opressão de determinadas circunstâncias. Que aí é muito daquela questão dos seis pês que eu falo, dos nossos pais, professores, dos nossos patrões, políticos, publicitários, padres que vêm ditando regras e formas de agir. E esse é o estar livre de... E o outro é ser livre para... Que é para seguir o seu propósito, com comprometimento, para ele poder ter a verdadeira liberdade. Então, são duas formas de você olhar para a liberdade, as duas muito relevantes que a gente precisa cultivar. Estar livre de... Das regras que os outros nos impõem e ser livre para seguir o nosso caminho, a nossa verdade. E ele vai descrevendo, grande parte do livro, principalmente aqui no início, as sincronicidades que foram acontecendo na vida dele. Então, ele teve uma série de sincronicidades que chegou a levá-lo para o GP da Fórmula 1, lá em Monza, nos boxes. Então, ele estava ali do lado dos motoristas... Motoristas... Dos corredores. E é impressionante que... Que como ele começou a entender esses conceitos, se deixar levar pelo estado de fluxo coletivo, confiar mais nessas oportunidades, essas coisas foram acontecendo e é bizarro. É muito louco ver como que isso se transibilizou na história dele. E aí, ele diz que quando ele começou o seu... Sobre o seu propósito de vida... Quando ele começou a falar, a pensar sobre o seu propósito de vida maior, e que de fato gostaria de fazer com ela, ele queria encontrar uma maneira de contribuir com o empreendimento social mais amplo, do que fazer apenas ali na advocacia. E aí, surgiram vários medos. O medo de deixar sua pequena tribo, medo de arriscar um passo em direção ao desconhecido, medo de, no final das contas, não conseguir fazer nenhuma diferença, ele não se sentia qualificado, não tinha qualquer tipo de conexão fora ali do seu grupo de contatos, e não tinha nenhum grupo de apoio para falar sobre isso. Então, ele se sentia muito isolado, que é o caso da maioria das pessoas que começa a buscar um caminho diferente do que tinha conquistado até então. E esses medos, ele sentiu todos. É legal que ele conta de forma bem detalhada as emoções que estavam por detrás de cada um desses medos. Medo do julgamento, medo do fracasso, medo de largar o certo pelo duvidoso. Tem muito medo, mas o importante é você, mesmo diante do medo, você seguir em frente, que isso é coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a coragem é você conseguir seguir em frente, mesmo diante do medo. E coragem, se você olhar para a palavra, quer dizer agir a partir do coração. Então, o medo sempre estará presente, mas o mais importante é você confiar no coração, confiar nas suas emoções, confiar na sua intuição, confiar no universo. Confiança é muito importante seguir em frente. Aí, a mágica acontece. E aí, ele começa a ter várias experiências, diálogos e trocas que trazem constantemente, o livro inteiro, essa consciência da unidade, de que todos somos um. O yoga, a palavra yoga representa união. Então, você começa a entender que, como ele tem vários diálogos com físicos e com pessoas mais racionais, você começa a entender as pontes da ciência com a espiritualidade, as pontes explicando fenômenos como a sincronicidade e toda essa conexão. E a palavra que ele usa muito é unicidade, onde está tudo conectado, tudo interligado. E é legal ver como ele traz isso de uma maneira ainda mais racional, para quem é mais cético, quem é um pouco mais razão. E aí, tem umas frases aqui que eu anotei também, que eu achei lindas. O caminho para o fazer é ser, que é do Lao Tse. E não deveríamos pensar tanto sobre o que fazer, mas sim sobre o que ser, do mestre Eckhart. Então, ele traz sempre esse convite para a gente focar mais no ser, e menos no fazer, no ter, na ação, motora. Isso tudo acaba que nossa vida, a gente é muito racional, ainda mais no ocidente. É uma pegada muito razão, razão, razão. Então, ele sempre vai trazendo a questão do ser, do estar, da emoção. E aí, em vários momentos, ele vai dialogando, porque o projeto dele é sobre liderança, o projeto conectado com o propósito dele. Então, ele fala que a essência da liderança, segundo o Greenleaf, que é um cara que inspira muito ele, é o desejo de servir uns aos outros e de servir a algo maior que nós mesmos, a um propósito mais elevado, que é a liderança servidora, que ele acaba entendendo que estava faltando, nos Estados Unidos, principalmente, onde ele desenvolve o projeto dele. E ele fala que, nas escolas, a gente acaba tomando uma vacina anti-liderança. Achei fenomenal o termo. O foco está sempre em escolher um negócio, uma profissão, tornar-se conhecido no seu campo, no seu nicho de atuação, e chegar ao topo. O foco é sempre no fazer, e não no ser. Isso é o que a gente aprende na escola, de verdade. E aí, na parte 2, ele começa a falar do atravessando o limiar. E essa citação aqui do Herman Hesse, achei fenomenal. Cada homem possui sua vocação genuína, que é encontrar o caminho para si mesmo, a sua tarefa. Então, a sua tarefa é descobrir o próprio destino, não um destino arbitrário, e vivê-lo com integridade e resolução no interior de si mesmo. Esse autor também é fenomenal. Ele escreveu vários livros. Demian é um livro muito bom, que fala de propósito também dele. E aqui ele engancha, nos alertando para ter cuidado com a síndrome do quem sou eu, que é lutar contra os medos, aquela negação da nossa capacidade de fazer diferença, aquela insegurança, ansiedade, falta de coragem para arriscar, que é o sentimento que ele teve logo após se divorciar do escritório dele de advocacia. Então, é a síndrome do impostor, é aquela pegada que a gente tem no início, achando que nunca vai ser bom o suficiente para entregar o que a gente precisa entregar para o mundo. Então, é muito importante a gente conseguir acalmar um pouquinho esses medos, porque senão eles travam e você não consegue avançar. E aí ele falou que durante o tempo ele arquivou os sonhos dele naquela caixinha rotulada do muito difícil. Sabe aquela caixinha que você fica assim, pô, eu bem queria fazer isso, cara. Era o meu sonho, mas... muito difícil, não dá para mim. É muito longe da minha realidade. Nunca vou conseguir. E você vai arquivando tudo ali nessa caixinha e às vezes se passa a vida toda e você não tira nada dessa caixa. Não resolve tirar as suas ideias, seus sonhos do papel. E aí você fica vivendo o sonho dos outros, construindo, ajudando, montando cada tijolinho do sonho do chefe, o sonho da empresa, o sonho de um monte de gente para quem você está trabalhando. E os seus sonhos, os seus projetos vão ficando nessa caixinha do muito difícil, do impossível, do que não dá. Então, cuidado. E aí, o autor diz que foi um período, nesse momento de reflexão, que ele passou muito tempo sozinho, escrevendo, lendo, pensando, refletindo, meditando. E cada momento direcionado para a luta interior. E com o passar do tempo, a visão da nova empreitada o absorveu completamente. E ela se transformou nele. Isso é muito legal, porque uma vez que você vai interiorizando, você vai visualizando esse novo caminho, esse novo projeto, essa nova realidade, ela fica tão forte que você se transforma naquilo dali. Não tem mais separação. E essa frase aqui eu achei fenomenal. No momento das decisões, no momento da decisão, foi como se ele não tivesse escolha. Não foi sobre o que ele deveria fazer. Simplesmente, ele não poderia deixar de fazê-lo. Então, vocês têm que entender, quando vocês encontrarem esse projeto, que bate essa sensação de, cara, não tem como eu não fazer isso daí. Eu tenho que seguir em frente com a parada. Quando chega esse nível de confiança e de fortaleza, cara, não tem como você não se dedicar à parada. Então, você precisa sentir isso também. Não quer dizer que é fácil, mas é importante você buscar. Continuar nessa busca. Então, ele sentia que nada o deteria, não permitiria que nada bloqueasse o seu caminho. E aí, quando mudou sua mentalidade, as peças começaram a se encaixar quase sem esforço. Sincronicidades, incidentes imprevistos, encontros com pessoas notáveis que forneceriam apoio ao seu projeto começaram a acontecer. Então, quando você consegue visualizar de forma tangível e clara o seu projeto, você muda a sua mentalidade para que os seus pensamentos, as suas ações e a sua realidade comecem a ficar mais alinhadas no nível até inconsciente, subconsciente para que isso aconteça, a sincronicidade começa a pipocar para tudo que é lado. E aí, aquela ligação que você não esperava, você recebe de uma pessoa que vai se tornar o seu parceiro, de repente. Aquela apresentação, um encontro que é feito e, porra, é um cara que vai poder facilitar o seu caminho. É uma live que você assiste de alguém falando sobre assuntos que você fala caramba, era isso que eu precisava ouvir e você segue em frente. Então, quando você se bota aberto e na boa direção, no bom fluxo, as coisas começam a pipocar e é muito louco. E aí, ele tem aqui um encontro com o físico David Bond e eles falam muito sobre essa questão da unicidade do mundo, que eu falei. Ele diz que o mundo é fundamentalmente inseparável, somos todos um. E uma vez que você começa a entender isso, você começa a agir de uma forma muito mais respeitosa com todos ao seu redor, porque está tudo conectado. E aí, no presente, as pessoas erguem barreiras entre si por causa do seu pensamento fragmentado. Cada um funciona em separado. Quando essas barreiras forem dissolvidas, então emergirá uma consciência de que todas são uma unicidade, mas cada pessoa também retém sua própria consciência individual. Então, ele traz elementos da física mostrando que existem, sim, consciências individuais, mas que todas elas estão conectadas. E isso, uma vez que a gente parar de pensar de maneira só, olhando para o próprio umbigo, de forma egoísta, individualista, a gente vai conseguir resolver os problemas do mundo de uma maneira muito mais consciente e efetiva. E aí, ele dá esse recado aqui para o David e dá para o Joseph, que é o autor do livro. Você está à beira de um momento criativo, simplesmente se deixe levar. Você não pode se ficar... Você não pode se... É porque eu escrevo as paradas rápidas, eu nem entendo depois. Ele mantém esse alerta, consciente, de forma que quando a oportunidade se apresentar, você esteja pronto para reconhecê-la e abraçá-la. Então, quando você sentir que está no movimento criativo, que você está emprestes a desenvolver algo mais conectado com as suas paixões, que você acredita de verdade, você também não tem que ficar correndo. Você tem que buscar, nesse momento, paciência, sabedoria e observação. Porque quando a boa oportunidade de pintar, você vai sentir, você vai enxergar, você vai entender. Mas você precisa estar atento. Você precisa estar alerta. Porque se você ficar no estado de zumbi, repetindo o que você fazia no passado e simplesmente naquela atitude sofá mental, aí você não consegue observar. É isso que vai pintar aí, as oportunidades. Ele traz o provérbio chinês, que se você cortar uma folha de grama, você estremece o universo. Porque está tudo conectado no mundo inteiro. E os provérbios chinês são foda mesmo. Tem muita sabedoria. E aí, depois, ele tem um lance aqui, ele conversando com outro cara que se chama Scott Peck, que ele compara o casamento a um acampamento base para escalar montanhas. Achei essa analogia muito legal também. Se você quiser subir até o pico, é preciso ter um bom relacionamento de base. É um lugar que você forneça abrigo, que possua provisões, onde se possam reconhecer cuidados e descansar antes de se aventurar em busca de um ponto mais elevado. Então, aqui ele falando do... Porque ele se separou, né? E depois começou um novo relacionamento. E aí, esse relacionamento, que também foi resultado de uma série de sincronicidades, ele vem fazendo a comparação, né? De como é importante você ter uma base sólida e o relacionamento, seu cônjuge, tem um papel fundamental aí, não só na vida, mas nos seus projetos também. Pode ser aquela base que esteja faltando para você. E aí, ele traz aqui... Isso eu achei interessante, né? Outro físico que ele diz que a doutrina de tudo no universo se encaixa também... Ah, vamos lá. A doutrina de que tudo no universo se encaixa também parece como fio condutor nos ensinamentos do taoísmo, do budismo, neoplatonismo e dos filósofos do início da Renascença. Então, ele diz que telepatia, clarividência, premonição, sincronicidade, são apenas manifestações variadas sobre diferentes condições do mesmo princípio universal, da tendência interativa operando tanto por meio de agentes causais como não causais. Então, tudo isso daí que a gente vê e não acredita, tal, é resultado dessas conexões, né? Dessa união que a gente vê, se você analisar no detalhe, todas as religiões, né? Você vê algumas coisas em comum, se repetindo sempre. Tá tudo conectado, o amor é a base de tudo, né? E é tudo uma questão de energética também, né? Então, isso se repete em várias religiões. Aqui eles trazem alguns elementos da física pra também defender esses pontos. E aí, na parte 3, que é mais voltada pra jornada do herói, tem o termo aqui que eu achei fenomenal, que eu acho que eu vou começar a usar mais, que é metanoia. Não sei se vocês já conheciam, até fiz um post no dia desses, mas do grego representa mudança fundamental da mentalidade. Então, precisamos todos disso, né? Precisamos nos tornar mais metanoicos pra mudar muitas crenças aí da nossa mentalidade, que foi formatada durante anos, uma geração, de várias gerações, nos moldando. E a gente precisa de mudanças fundamentais, né? Ele começa a falar de algumas dessas mudanças. E aí, o projeto dele foi desenvolver um fórum da nova liderança americana, né? Com puta currículo, vivências transformadoras na natureza, programa completo que ele estruturou, levando em consideração a jornada de transformação interior do herói, né? E três estágios. Separação é a partida, estágio inicial, provas, falhas e vitórias, inclusive a aprovação suprema, na etapa dois, e finalmente o retorno e integração à sociedade. Então, foi um projeto animal, porra, com puto impacto, pessoas super changemakers, né? Agentes de mudança no mundo participaram, principalmente líderes americanos, mas conseguindo ter impacto global. e aí ele traz aqui as crenças dos seis P's que eu falo muito, desenvolvidas desde lá na infância, ele nomeia como pressupostos básicos, né? E ele fala que acabamos sustentando esses pressupostos e nos identificando com eles e quando eles são desafiados, defendemos eles com grande emoção. Ele compara esses pressupostos a programas de computador nas mentes das pessoas, assumindo o contra e produzindo suas próprias intenções. Então, ele faz essa analogia com software, né? Programa de computador que eu já fiz algumas vezes, achei legal a forma como ele trouxe também. E é impressionante, é tão enraizado que quando alguém desafia e a gente ainda não está desperto para aquilo dali, a gente defende essa crença, né? Falando, não, não, você que está errado e tal. Porque a gente está tão doutrinado naquilo que isso acaba indo contra a nossa identidade. Isso é foda, porque quando mexe com a nossa identidade, a gente busca proteção. Então, é muito louco, né? Você, inconscientemente, você vai se afundando ainda mais. E aí, ele enfatiza, né? Que existem muitas etapas na jornada do herói e ressalta a importância para você ter cuidado com as armadilhas, principalmente quando as apostas são realmente altas, né? Quando a energia é alta, muita coisa está acontecendo, as coisas vão bem, muito dinheiro está envolvido. É nesse momento que as ilusões poderosas ou hábitos de pensamento tendem a aparecer. Quando caímos numa armadilha, um ciclo vicioso pode ser deflagrado e a nossa situação pode decair com muita rapidez. Contudo, se a gente estiver consciente das armadilhas e permanecer em alerta diante desse perigo, temos grandes chances de evitar suas consequências. Então ele começa a falar de um monte de problemas que ele teve na jornada, quando ele começou a tocar o fórum e tal e quando ele não ficava atento, ele se via entrando nas mesmas armadilhas que ele tinha vivido lá na época da advocacia. E foi algo que eu vivi também quando eu me libertei da matrix corporativa e acabei entrando na matrix do marketing digital, que quando você não fica consciente, você começa a desenvolver novos hábitos, novas prisões e você começa a ficar dependente de outros tipos de julgamento, outros medos aparecem, então você precisa estar muito consciente para que você não se perca no caminho. Então ele falou da armadilha da responsabilidade, onde ele começou a assumir muito trabalho, muitas horas de trabalho, se sentindo responsável por tudo e todos, se achando indispensável no negócio. E aí ele se tocou que não, não é verdade. A armadilha da dependência, onde ele se sentiu também dependente de várias pessoas-chave, de apoio, de conselheiros, que sem aquele elemento o empreendimento iria falhar, que também não é verdade. Então a gente fica apegado a essas promissas de como as coisas devem ser feitas e perde de vista o que você está tentando criar de verdade. Todas as coisas grandes acontecem porque devem ser feitas. São as mãos invisíveis que começam a colaborar quando você volta para o fluxo natural. Então o convite que ele faz é sempre buscar voltar para o fluxo natural das coisas porque quando a coisa está enterrada, está fazendo muito esforço para seguir em frente é que não está legal. E também a armadilha da hiperatividade, onde ele ficou durante um tempo muito apegado aos detalhes, ao controle, mais horas de trabalho, mais produção e isso também acabou prejudicando um pouco o caminho dele. E aí a grande lição sobre como pode ser simples reconquistar o equilíbrio quando se perde o fluxo foi quando ele contou essa historinha que eu achei fenomenal. Sempre que a gente anda ou corre, a gente está literalmente no processo de queda. Para para pensar. Você está andando, pé, está sempre caindo, correndo a mesma coisa. Você está sempre caindo para o próximo passo. E se você não tem um movimento instantaneamente com destreza, caindo, se você não age de uma forma rápida, você cai com o rosto no chão. E na infância a gente aprendeu a nossa lição sobre o fenômeno de andar e correr de forma que quando nos desequilibramos podemos nos corrigir quase sem esforço, reconquistar o equilíbrio e continuar no nosso caminho. Então é algo natural que a gente já desenvolveu e muito simples de buscar esse reequilíbrio. Então a vida é como a gente estivesse andando, correndo. a gente está sempre caindo, mas sempre se reequilibrando e botando o pé no chão. Então achei fenomenal a analogia, muito simples, porque a vida é isso. A gente está sempre caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. E aí ele traz aqui do poeta Antônio Machado, ele diz que caminhante, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. Achei lindo isso. E demonstra o comprometimento com a jornada. E aqui ele traz um diálogo entre o Moyers e o Joseph Campbell, que é o autor do A Bonitinha Passando, autor lá do Herói de Mil Faces, que eu falei, do Storytelling, da jornada do herói. E eles tiveram uma série na TV intitulada O Poder do Mito. E aí o Moyers fala aqui, você já teve a sensação, Campbell, de estar atendendo a sua chamada e ser ajudado por mãos invisíveis, que são essas sincronicidades, essas mãos que vão acontecendo, que vão guiando o seu projeto. Ele falou, cara, o tempo todo é milagroso. Eu tenho até uma espécie de superstição que desenvolvi como resultado desses anos aí das mãos invisíveis atuando o tempo todo. nitidamente, se você atende ao seu chamado e encontra a sua felicidade, coloca-se mesmo num caminho que sempre esteve ali esperando e a vida que você deveria viver é exatamente aquela que você vive, quando você consegue enxergar isso tudo e começa a encontrar as pessoas que estão no campo da sua felicidade e de contentamento, elas abrem as portas para você. Meu conselho é, siga o seu contentamento sem medo e as portas se abrirão onde você nem imaginava que elas existiriam. então é muita sabedoria mesmo, o cara diferenciado. E aí indo para a parte 4, a dádiva, ele começa com uma frase aqui do Goat, eu sempre esqueço a pronúncia, quer dizer, eu não sei a pronúncia correta o nome dele, mas é um grande filósofo e também pai da antroposofia e tal. Enquanto não estivermos comprometidos, haverá hesitação, possibilidade de recuar e uma ineficácia constante. Então é muito importante que se você decidiu seguir com um novo projeto em paralelo que você faz hoje ou foi demitido e está tocando um novo projeto agora ou realmente decidiu é esse o meu propósito e vou seguir em frente e vou dar o gás, se comprometa, se comprometa 100%, 300%, não pense que não vai dar certo, acredite com todas as suas fibras do corpo que esse é o caminho. isso daí vai te ajudar muito a não ter hesitação, a possibilidade de recuar e ineficácia constante, que é o caminho que algumas pessoas defendem de não ter um plano de não ter um plano B. É o plano A e o plano A e acabou, é isso, vai ter que dar certo até o final. Isso tem uma força enorme, né? Não, assim, do meu lado eu gosto muito de ter opções, tá? Ter um plano B, pra mim é importante, mas eu conheço muita gente que não tendo um plano B conseguiu se dar muito bem. Então, pra mim, ambos os caminhos funcionam, mas de qualquer forma o comprometimento é fundamental. E aí aqui ele depois descreve uma nova aventura que ele teve liderando o time de desenhos de cenários futuros pro grupo Shell, tá? Essa foi a segunda parte da vida dele como empreendedor seguindo o propósito dele. E aí ele era responsável com uma equipe multidisciplinar incrível de projetar cenários futuros, né? Ele se perguntou por que não desenvolver um cenário com base em todo conhecimento e sabedoria que havíamos adquirido nos últimos dois anos, que eram dois anos de pesquisa pra apresentar o cenário e então usar esse cenário para ajudar a criar um futuro em vez de reagir a ele. O que que nesse momento ele fala? Eles estudam uma série de coisas só pra desenhar um cenário mais otimista e outro pessimista. Só que eles falam cara, é tanta gente boa, é tanto conhecimento, tanta sabedoria aqui, por que que a gente não desenha o cenário otimista, né? A gente dá o gás pra influenciar o mundo pra desenhar essa nova realidade. Isso eu achei interessante porque é uma forma da gente... Todo mundo gosta de desenhar cenários, né? a gente acredita que minimiza um pouco o risco, né? De dar errado e tal. Por que não desenhar um cenário incrivelmente otimista e com tudo que você tem à sua disposição e ao construir esse cenário, você investir pra realmente desenhar esse cenário otimista, não apenas projetá-lo, né? E... E aí aqui, aí numa nova conversa com o David Bon, o físico, né? Ele diz, a habilidade de entender e pensar de forma diferente é muito mais importante que o conhecimento adquirido, que é o que a gente vê hoje, né? Em relação a... As habilidades do futuro do trabalho, dos profissionais do futuro, é muito importante ter essa... Essa adaptabilidade de... De questionar, Eu expresso postos, né? Em postos e entender, pensar de forma diferente do que apenas ficar adquirindo conhecimento, né? Isso é muito mais valioso. E... E aqui, depois eles começam a falar sobre linguagem, é... É por meio da linguagem que criamos o mundo, porque ele não é nada até que a sua descrição seja feita por nós e quando descrevemos, criamos distinções que governam nossas ações. Mas eu achei fenomenal essa parte aqui. Em outras palavras, nós não descrevemos o mundo que vemos, mas sim, vemos o mundo que descrevemos. Então, cuidado com o poder da palavra, que vai ser até o próximo livro que eu vou fazer um resumo aqui pra vocês, os quatro compromissos que fala, um deles é... Cuidado com as suas palavras. E é muito isso, né? Cuidado como você está descrevendo a sua realidade, o mundo ao seu redor, porque se você estiver descrevendo de uma maneira negativa, pessimista, é assim que você vai ver o mundo. Então, inverta isso. Começa a descrever de maneira mais positiva, com possibilidades, e sem dúvida vai te ajudar também. Ele fala que os budistas levaram sete séculos pra alcançar uma linguagem refinada. Portanto, não nos deveria surpreender que nós, no Ocidente, experimentássemos alguma dificuldade nesse estágio, né? Mal podemos ir além de algumas metáforas. E é verdade. Quando a gente vê algumas descrições de fenômenos da natureza, emoções, sentimentos, formas de pensar, agir, né? Por sábios que vêm estudando isso há mais de, sei lá, mil anos. Você vai pra Índia também, né? Sabedorias como a Irveira de, sei lá, cinco mil anos. Às vezes fica difícil a gente entender. A gente lê a parada e fala, porra, a gente tá viajando, tipo assim, né? É uma... Aquelas frases lindas que você fala, porra, não entendi nada, mas vou postar mesmo assim porque dá like. Então, os caras me dão setecentos anos ali refinando aquela linguagem. A gente é muito literal, muito... Tem que falar o... O tangível, o entendível. Então, é interessante a gente parar pra refletir sobre o poder da linguagem sobre a... Como, às vezes, a linguagem é limitada pra expressar experiências, emoções, sentimentos, vivências. E... Isso me fez refletir um pouquinho, assim, achei legal. E aí, depois, fala, né? Sobre presença autêntica, né? Se outros estivessem nesse mesmo espaço entrando nele, eles entrariam em ressonância conosco que imediatamente novas portas se abririam pra gente. Isso não tem nada a ver com estranho ou místico, isso faz parte natural da ordem das coisas. Então, ele fala aqui dessa questão da... da... De nós ser... De nós servirmos como antenas, né? E termos campos de atuação que quando pessoas entram em vibrações parecidas, elas entram em ressonância com a gente. e aí, ideias são captadas, sentimentos, emoções e aí, traz aqui um pouquinho de... de física também pra explicar isso. E... Cadê, cadê? Essa capacidade é parte da ordem natural e é manifestação de algo que não havíamos enxergado antes e não de algo que não possuímos. Esse estado está disponível pra todos nós e ainda assim é o maior de todos os tesouros humanos. Esse estado em que nos conectamos profundamente com outras pessoas e as portas se abrem, né? Já que elas estão esperando lá por nós. É como se fosse uma ilusão de ótica. Tudo que temos que fazer é observar com cuidado e ver que aquilo que... e ver que aquilo esteve lá o tempo todo esperando por nós. Tudo que temos que fazer é enxergar a unicidade que somos. Então, aqui é trazendo... Ele fala muito dessa questão da união, né? Da conexão e tem umas passagens lindas ali como essa. Ele fala de três mudanças fundamentais pra liderança criativa no mundo. Porque é um livro sobre liderança também, né? Como eu estava falando. E aí, a mudança fundamental no nosso modo de pensar o mundo, em vez de a gente pensar o mundo de forma mecanicista onde tudo é fixo e determinado, a gente começar a pensar numa pegada mais de universo aberto, dinâmico, interconectado, cheio de qualidades mais vivas, né? Estamos criando o futuro a todo tempo. Então, é muito mais fluido, maleável. Ele fala de mudar o modo de compreender as relações de um mundo fundamental... Pra entender que o mundo é fundamentalmente conectado, como a gente veio falando, da unicidade. E, na natureza, mudar o nosso comportamento. Um tipo de comportamento que não começa com a vontade, mas sim com a disposição. Quando você começa a escutar a sua voz interior que te guia à medida que a jornada se desdobra, é a confiança nos desfechos do nosso destino que começa a se apresentar de forma mais verdadeira. Então, é a forma de pensar o mundo, a forma de compreender as relações e o nosso comprometimento com a ordem natural das coisas. E aí, eu achei essa melhor frase de todas aqui, e aí eu vou finalizando com essa frase porque eu acho que é uma chave de ouro. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade de botar aí na caixinha ou botar no chat. Mas é do mestre Eckhart, essa frase. O trabalho exterior nunca será pequeno se o trabalho interior for grandioso. E o trabalho exterior nunca será grandioso se o trabalho interior for pequeno. Foda, né? Então, o que que... Essa frase, qual é a minha interpretação? Que você, para desenvolver um projeto com impacto, um projeto que tenha significado, um projeto que ajude pessoas, um projeto que seja conectado com um verdadeiro propósito de contribuição, ele não existe, não é possível realizá-lo se você não fizer um trabalho interior, primeiro. Se você não tiver um olhar de autoconhecimento legal, se você não mergulhar profundamente, se você não olhar para as suas sombras, se você não se conhecer de forma completa, você nunca vai ser capaz de desenvolver um projeto desse. Então, para quem está querendo desenvolver um projeto mais conectado com o seu propósito, não fique buscando apenas o enriquecimento ali de curto prazo, ganhar dinheiro, porque essas coisas todas são muito mais externas do que internas. Olha para dentro para as suas paixões, para os seus talentos, para o que te motiva, para o seu combustível profundo, olha lá para a sua entranha, olha para dentro, para de olhar para fora. Depois do para fora vem naturalmente, uma vez que você começa a tomar decisões mais alinhadas com os seus valores, quando você começa a criar coisas, se conectar com pessoas, se permitir viver experiências que são guiadas pelo seu coração, pelas suas emoções, e não é papinho aqui de nhe nhe nhe, não, é real a parada. E essas pontes, esse entendimento, esse poder do coração, hoje a ciência traz muita coisa estruturada, artigos, se você tem um instituto que se chama Heart Math, Matemática do Coração, alguma coisa assim, quem é muito parceiro deles é o Joe Dispenza, esse cara é um dos caras que mais falam sobre o poder do amor do coração, e de uma forma científica, porque ele era um médico, e aí teve uma passagem na vida dele muito, muito, assim, sofreu um acidente que ia ficar paraplético, ele conseguiu se recuperar com o poder da mente, com o poder do coração, tem um milhão de livros, um milhão de podcasts, entrevistas, então bota aí Joe Dispenza que você vai ver muita coisa legal, e ele traz, né, esses estudos de uma maneira muito acessível, e com uma linguagem legal para quem é mais cético, e é impressionante, quando você começa a conviver mais nessa energia e nesse universo aqui, mais do coração, mais das emoções, aí essa bagulhada toda aí acontece, sincronicidade, as coincidências, os projetos vão fluindo, e o universo vai, essas mãos invisíveis vão mudando aí um caminho animal, tá, isso eu posso dizer que aconteceu comigo, diversos momentos acontecem, e eu passei hoje em dia a dançar, né, de forma mais amigável com a sincronicidade, porque eu estou mais aberto, eu estou mais observador, eu estou menos cético, então eu, várias vezes, eu paro e confio, simplesmente, sei que vai dar certo, vão ter momentos de perrengue de grana, vão ter momentos que, pô, a gente não conseguiu encontrar um hotel, um Airbnb, isso daqui, a gente confia, confia que lá aí você encontra alguém que vai te recomendar uma coisa, vai te passar um link, e as coisas vão acontecendo, e é muito louco, quando você passa a desenvolver, você tem um monte de experiência, assim, você liga uma chavinha lá na cabeça que você fala, não, tá de boa, vamos pra dentro, aí você vê que você não precisa de nada, você precisa apenas de confiança e uma boa intenção, e óbvio, comprometimento, né, com a sua causa, com o seu projeto, que as coisas vão acontecendo, não quer dizer que você tem que ligar lá, bangu e foda-se, esperar que tudo caia do seu colo, porque isso não é comprometimento, comprometimento é você dar o seu sangue, o seu gás, a sua energia, pra desenhar uma nova realidade, esse projeto, pra dar certo, então, principalmente no início, você vai ter que botar horas, vai ter que ralar, não é uma coisa assim que vai acontecer do dia pro outro, mas, se você confiar no processo, na jornada, e se comprometer de verdade, 100%, com aquela causa ali, sem dúvida, você tem um caminho aí com muita chance de, e mesmo que tenha um monte de perrengue que te faça, que você tenha vários fracassos, que você se questione, siga, tá, porque não existe um sucesso sem fracasso, né, fracasso não é, não é, fracasso é apenas uma etapa fundamental na jornada, então, quando você ressignifica o fracasso, você tem muito mais chance também de conseguir, né, aproveitar o caminho, porque o caminho tem que valer a pena, né, e por mais doloroso e por mais sofrimentos que existam ao longo desse caminho, você tem que aproveitar cada passo, não adianta ficar só botando a felicidade lá na frente, então, cada passo, mesmo que seja doloroso, mas tendo um norte, um propósito por detrás, vai valer a pena, e aí o caminho vai valer a pena, o caminho vai ser prazeroso, né, não quer dizer que vai ser só coisa boa o tempo todo, mas o caminho vai, vai ser satisfatório, então, eu acho que essa é a grande busca, então esse livro, pô, eu acho que foi a terceira vez que eu li, eu li a primeira vez lá atrás, reeli fazendo todas as anotações, aí reeli fazendo aqui esse resumo pra vocês, e é um livro muito profundo, né, que dá pra você reler várias vezes, porque tem alguns conceitos que você precisa mergulhar de verdade pra pegar, mas é uma história de superação incrível, muito inspiradora, do Joseph Javors, que é um cara, porra, que construiu coisas incríveis, né, e ele é muito verdadeiro, muito autêntico, ele traz de verdade, assim, a história dele com um livro aberto, e me ajudou muito a construir essa realidade muito mais conectada com o meu propósito, e de entender, compreender as sincronicidades, não só de uma maneira mais mística, esotérica, mas de uma forma mais científica também, e foi uma ponte, ele traz uma ponte muito legal entre os dois mundos, então, é um livraço, super aconselho, vocês, quem ainda não teve oportunidade, ele não tá, assim, não é aquele tipo de livro que, de autoajuda, desenvolvimento pessoal, que todo mundo lê, que todo mundo fala, mas foi o primeiro que eu li, e eu já vi, muita gente, óbvio, já leu, mas, é algo que, não é tão óbvio, assim, pelo menos nas rodas de conversas, como que eu já, já perguntei sobre os livros, sobre o propósito, que mais marcaram, que mais ajudaram, então, pra quem tá, tá nessa busca, livraço, super aconselho, espero, que vocês tenham curtido, tá, mais um resumo do Barba, aí, vou tentar, como eu falei, né, me comprometer, com um a dois resumos desse por mês, tenho lido aí uma média de dois a quatro livros, dependendo, né, do tamanho, da profundidade, esse, o herói de Milfácio, tá brabo de ler, porque é uma linguagem, então, assim, não é aquele livro que você vai, lá, lá, é, você tem que pensar, parar, e falar, nossa, que, e tal, e muita mitologia, eu amo mitologia, mas ele traz, não só mitologia grega, romana, mas traz mitologias nórdicas, também, então, ele vai fazendo umas pontes, e umas histórias loucas, e tal, então, esse daí deve demorar mais um pouquinho, mas eu já estou engatilhado com quatro compromissos, que deve ser o próximo aí, e vai me dando feedback, vai mandando aí para mim, em direct, falando se vocês gostam desse formato, é que eu vou transformar isso daqui depois em podcast, também, botar lá no YouTube, e tal, para quem chegou aí no final poder assistir com calma, tá, e, e vai me falando aqui o que eu posso melhorar, como que eu posso deixar esse tipo de, de, de live aqui, mais interativa, ou mais dinâmica, para mim é sempre importante ouvir vocês, então, por favor, me mandem direct, me falem o que acharam, né, se vocês tiverem recomendações de livros para eu fazer resumo também, me mandem, porque eu estou, estou numa fase assim, querendo reler alguns livros que, que me ajudaram bastante, então, eu sempre vou tentar pegar um livro que eu já li, que me marcou, que me ajudou, numa fase específica da vida, ou com conhecimentos bem tangíveis e práticos, e vou trazer aqui para vocês também, então, vai mandando, recomendações, que assim, eu sempre consigo trazer mais valor para cada um, beleza? Então, galera, bom domingo, obrigado pela presença de todos, beleza? Seguimos, boa noite para todos, e até a próxima, valeu, galera!